Olá, crianças! Olá, família! Eu sou a professora Ana Paula do MG2B e olha só o que eu encontrei hoje no quintal para mostrar para vocês. Uma pata! Lembra da música do patinho colorido que a gente cantava lá na creche toda manhã? Então, eu trouxe um patinho de verdade para vocês verem. Viram só, crianças, o patinho de verdade! Vocês sabiam que o patinho adora nadar? Sim! Vocês sabiam também que os patinhos se alimentam de ração, de milho, de grama e de algumas frutas? Que tal se agora a gente cantar a música do patinho colorido que a gente canta lá na creche na nossa roda de música? Vamos cantar? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viva o patinho azul, viva o patinho azul Viva o patinho azul, o patinho que era azul Resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho O patinho que era vermelho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verde, ele ficou Viva o patinho verde, viva o patinho verde, viva o patinho verde Viram só, crianças, a nossa música? Lá da roda de música, lá na creche que a gente cantava toda manhã E agora eu tenho um desafio para vocês Que tal se vocês procurarem na casa de vocês um objeto de cada cor? Um objeto azul, um objeto amarelo, um objeto verde e um objeto vermelho Olha só, eu já procurei na minha casa E agora eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei Na cor azul eu encontrei um pote Na cor verde eu encontrei uma bola Na cor amarela eu encontrei uma canetinha E na cor vermelha eu encontrei Olha só, um dragão de brinquedo E agora é com vocês Bom, eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima, beijos!